De olhos grandes, pele negra E uma boca que me faz te indesejar Ó preta Tuas curvas todas desenhadas E um toque que já me fez delirar Ó preta Conheço tua cor baiana Ó morena tropicana que me fez salvador de ti Conheço tua lábia cigana Tu pensa que me enganas, mas se eu caio no teu jogo é só pra competir Conheço os teus truques na manga Calo, não me iludas porque eu sei que teu amor só faz ferir Minha velha linda Ju Ó preta, se tu me rejeitas Porque queres que eu corra atrás de ti Ó preta, se tu me rejeitas Ó preta, se tu me rejeitas Ó preta, porque queres que eu corra atrás de ti Conheço tua cor baiana Ó morena tropicana que me fez salvador de ti Conheço tua lábia cigana Tu pensa que me enganas, mas se eu caio no teu jogo é só pra competir Ó preta, ó preta Ó preta, se tu me rejeitas Ó preta, se tu me rejeitas Ó preta, porque queres que eu corra atrás de ti Ó preta, porque queres que eu corra atrás de ti